TV Feira Show não para! Eu estou aqui com um colega do torcedor. Ele está com a caminhada do Fluminense, mas não está trazendo com o Fluminense aqui no campeonato do Feira 9. Seu nome? Maurício. Maurício, seu time qual é? Associação, o campeonato da conferência. Qual era a primeira? Foi no dia 3. Ganhou? Ganhou? Espatando o campeonato. Não está? Vai matar a caminhada. E hoje o campeonato está empregado. Jogando o campeonato expansão. A TV Feira Show é a grandeza, a grandeza de Jogaritinha, a grandeza de Jogaritinha, a gente ganha o melhor. Ok, o TV Feira Show em��va o campeonato expansão. É um campeonato, o campeonatoputerizou. Obrigado, agradecido. Obrigado. E você, está gostando? Joga a bola também? Bom sucesso, um abraço Tchau gente, valeu